Já estamos de volta, eu quero saber se você costuma olhar o rótulo dos alimentos quando você está no supermercado. Tem muita gente que ignora isso, mas é muito importante porque ali no rótulo tem muitas informações que são bem importantes para a sua saúde, para falar sobre isso. Eu estou recebendo aqui no programa a nutricionista Sabrina Freire, lá do Nordestão, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância desse rótulo, né Sabrina? As pessoas precisam analisar, precisam ler e entender o que tem ali. Muito bem, e às vezes as pessoas não têm esse hábito de ler o rótulo, que é uma forma de comunicação do alimento com o consumidor. Então, segundo os dados do Serviço de Disque Saúde e do Ministério da Saúde, verificaram que 70% das pessoas fazem a leitura do rótulo. No entanto, só apenas menos da metade compreendem o que realmente está descrito lá. Então, exatamente, para mudar isso, você que está assistindo o programa hoje, fique atento, que a gente vai explicar item por item do que tem do rótulo, para que a pessoa chegue no supermercado, olhe e entenda, né? Tem, inclusive, alguns produtos aqui que a Sabrina trouxe para a gente ir explicando na prática mesmo o que é. Vamos falar, quais são as informações mais importantes, Sabrina, que as pessoas não devem ignorar e que devem sim pegar o alimento e observar em primeiro lugar? Primeiro, a validade, né? Que o produto tem que estar dentro do seu prazo de validade. Então, para produtos que ele tem uma validade menor do que três meses, ele vai estar lá constando o dia e o mês. Para produtos com validade maior que três meses, vai estar lá o dia, o mês e o ano. Além da questão da data de validade, nós temos também o lote, que ele vai estar informando lá uma informação sobre a produção, né? Do produto, que ele vai servir para uma análise ou algum rastreamento daquele produto. Caso o consumidor encontre o produto estragado, só levar com o número desse lote, o fabricante vai saber todas as informações. Isso, e você pode entrar em contato com o fabricante através da origem. Por isso que tem aqui, mostrando qual é o fabricante, porque aí, caso necessário, você pode estar entrando em contato com esse fabricante. Muita gente entra em contato com a loja, com o supermercado onde fez a compra. Mas o ideal, dependendo do caso, é se reportar logo ao fabricante que tem os contatos aqui no lote. Isso, se é algo de produção, algum erro na manipulação, aí sim é com o fabricante. É algo de prazo de validade, aí sim com a loja. Essa informação dos alérgicos, né, que também está muito em evidência, porque agora é obrigatório. Então, tem que contê lá se ele contém glúteis, se ele contém lactose, qual é o tipo do alérgico que ele contém, né, se é um exemplo, castanha, se é o trigo. Então, tudo isso tem que estar informando lá no rótulo. Então, as pessoas que têm algum tipo de alergia, fica atenta nessa informação e também nos ingredientes. E nos ingredientes vai estar lá informando quais são os ingredientes que contém naquele alimento. Quando é um alimento único, a gente tem um exemplo, café, açúcar, eles não precisam, não necessitam. Mas aí, no caso, os ingredientes, como a gente pode ver na informação, ele vai estar lá em ordem decrescente. O primeiro, ele vai ser o que está em maior quantidade e o último que está em menor. Certo. E tem até alimentos que a gente pensa que é, digamos assim, soja. Aí você vai olhar lá nos ingredientes, a soja está lá no finalzinho. Então, tem só um rastro de soja, né, é importante. Então, por isso que tem que estar atento. Está lá no rótulo informando, mas aí você tem que saber, pesquisar e saber qual é essa quantidade daquele nutriente que você está buscando naquele alimento. Eu percebo uma preocupação maior com as pessoas que estão seguindo uma dieta, estão em busca da alimentação mais saudável. Elas têm o hábito mais, né, de analisar o rótulo, já tem esse hábito de ver essa questão dos ingredientes. É, justamente aqui no percentual de valor diário, que isso está mostrando o percentual daquele nutriente ou do valor energético que tem nesse alimento. Isso baseado numa dieta de 2 mil calorias. Então, quando vocês podem perceber que na gordura trans, ele sempre coloca aqui uns asteriscos. Então, está informando, isso aí é porque a gente não tem um valor de referência, porque a gente não necessita dessa gordura trans, que ela está normalmente presente nos alimentos industrializados. O ideal, viu, gente, é ver se tem gordura trans, você deixa assim de lado, come esporadicamente, né, não dá pra estar na rotina sempre. No máximo, 2 gramas por dia, dessa gordura trans. É muito pouco. E é muita gordura trans que tem aí que a gente consome sem nem saber, né? É verdade. Vamos lá, o que mais? Então, outro item bastante importante é a questão do sódio, né, que pras pessoas hipertensas também tem que ter um consumo regulado com relação ao sódio. Então, o alimento, quanto menor o valor diário de sódio, de gordura trans e gorduras saturadas, ele é mais saudável. E quanto maior o valor diário de fibras, também. Então, sódio e fibra são dois itens que a pessoa tem que analisar. Qual a quantidade? O ideal é... Pra quem está aí em casa assistindo, tem que ter, vamos ver aqui, esse aqui, fibra alimentar, 1,2. Um alimento considerado com fibra alimentar, ele tem que estar a partir de 3%. E quando ele tem acima de 6%, ele já tem um ótimo valor de fibra alimentar. E o sódio? O sódio máximo, assim, pra gente saber. Ah, esse alimento tem muito sódio ou tem pouco sódio? Esse aqui, por exemplo, tem 125 miligramas. Essa proporção também é importante? Sim, é importante porque está baseado nessa dieta de 2 mil calorias. Lembrando que tem pessoas que vão consumir mais ou menos, dependendo da sua necessidade. E cada nutriente, ele tem um valor diário diferente. Tem as calorias, né? De cada alimento, que é a porção. É, o valor energético, que no caso aqui, essa informação nutricional. A porção está dizendo qual é a quantidade que você deve estar consumindo por vez daquele produto. O ideal. Por exemplo, um pacote de biscoito, é um biscoito. Isso, não o pacote inteiro. Lembrar que ele está analisando a porção. Então, sempre ficar atento a essa informação. A porção do pão de forma, por exemplo. No caso do pão de forma, aqui, a porção é 50 gramas. Só que aí as pessoas não precisam estar medindo o que é 50 gramas, né? O que são os 50 gramas. Então, ele vai olhar pela medida caseira, que é o que normalmente a gente usa como medida. Aqui aí tem dizendo duas fatias. Então, todas as informações contidas nesse rótulo estão para duas fatias. Se você é uma pessoa que consome apenas um pão, você vai dividir essas quantidades. E se é uma pessoa que já come mais, né? Então, vai comer dois sanduíches com quatro fatias. Aí você tem que duplicar todas essas quantidades, porque você vai estar consumindo mais. Então, essa informação da porção caseira tem em todos os rótulos também? Todos os rótulos têm medida caseira. Que aí fica mais fácil para quem está em casa saber essa proporção. Então, a porção normalmente vem em gramas ou unidade, que aí no caso da medida caseira fica mais fácil para as pessoas estarem dimensionando o que é realmente o seu uso diário. É o que eu acho interessante como mãe, né? Tem muita mãe que compra aquele suco de caixinha, achando que é mais saudável para o filho. Mas tem muito sódio, né? Varia demais a quantidade de sódio de acordo com a marca. Então, é importante também ficar atento nisso. É, normalmente tem produtos que têm muitos conservantes e os que não têm um conservante adicionado industrialmente. Mas aí vai estar lá presente o sal ou o açúcar, que é também um tipo de conservante. Sabrina, como nutricionista, quais são aí, na sua opinião, as principais dúvidas das pessoas em relação à rotulagem? Eu acho que é justamente saber essa questão do percentual do valor diário, né? Porque às vezes a pessoa está vendo lá as gramas, mas não sabe o que é que isso representa no seu dia. Então, para as pessoas não precisarem também estar somando tudo. Aí eu vou somar aqui quantos por cento deu disso, quanto deu disso, no meu dia, quanto é que eu consumi. Não. Você vai fazer aquelas orientações de procurar consumir os alimentos com alto percentual de fibra e com baixo valor diário, no caso de gordura trans, de sódio e, no caso também, das saturadas, gorduras saturadas. E observar a porção, tá, gente? Porque tem muita gente que confunde. Que se confunde. E acha que está na... Comprou uma caixa de chocolate e está lá a porção de uma e você come a caixa inteira. Justamente. Porque muitas pessoas acham que ali está sendo analisado o produto e não está o produto. Tem essa questão da porção. Pacote de biscoito. Ninguém vai lá e come somente três unidades. Muito difícil. Mas aí lá ele não está analisando todo o pacote, porque algumas pessoas consomem tudo. Ótimo. Sabrina, muito obrigada. Durante a entrevista a gente foi mostrando aí os rótulos para os telespectadores. Eu tenho certeza que muita gente aí aprendeu bem mais. E a partir de agora, quando chegar no supermercado, vai analisar. Não só quem está fazendo dieta, né? Isso é válido para todo mundo. É, porque é uma forma da gente promover saúde, não só a nossa, mas de toda a família. Estão procurando levar para casa somente o que tem qualidade para assim estar tendo uma melhor saúde. Ótimo, obrigada, Sabrina. E a gente vai para um rápido intervalo e já já tem mais Viver Bem para você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí